A partir de agora, tudo será diferente. Sei que você deve ter visto aí o título desse vídeo e deve ter ficado curioso, né? André, o que vai ser diferente a partir de agora? Acabou a temporada no futebol brasileiro, mas a temporada não acabou para um único clube no Brasil, que é o Fluminense, tá? Enquanto todos os times e todos os jogadores saíram de férias, os nossos atletas devem tirar aí um ou dois dias de folga e a partir daí focar no CT Carlos Castilho até a viagem no próximo dia 12, lá para a Gidá, onde o Fluminense vai ficar 10 dias misturando treinos e jogos, né? Serão dois jogos, independente do que aconteça no primeiro jogo, o Fluminense vai para a Arábia para disputar dois jogos. Se ele vencer, ele vai para a final. Se ele perder, ele disputa o terceiro lugar. Mas beleza, André, o que vai ser diferente? O que vai ser diferente agora é o foco, é a concentração e a entrega, porque o objetivo dentro do Fluminense Futebol Clube é um só, e é ser campeão mundial. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, tá legal? Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Torcedores de outros clubes são muito bem-vindos também. Então, se você puder chegar deixando o like, se inscrevendo no canal, você vai me deixar muito feliz. A gente tem aquela meta de bater 125 mil inscritos até o início do Mundial. Hoje é dia 7, então faltam 11 dias para o início do Mundial. Então, a gente tem 11 dias aí para bater essa meta. Então, se você puder me ajudar a se inscrever no canal, eu vou ficar muito grato e feliz. Beleza? Visita a nossa loja também, pessoal. Loja.SentimentoTricolor.com.br E é o seguinte, lá tem essa camisa comemorativa aqui, tá? Em todos os tamanhos, todos os tamanhos disponíveis, do P ao S e G. Camisa com aqui, ó, patch campeão da Libertadores. Tem essa data aqui mais importante da nossa história. Camisa muito bonita. E eu fiz o seguinte, esse boné aqui comemorativo também com patch campeão. Eu estou precisando levantar uma grana para o Mundial. Ó, surgiram alguns gastos extras, eu estou precisando levantar uma grana. Preciso levantar 5 mil reais. Então, eu botei 100 unidades desse bonézinho aqui, 100 unidades, a 50 reais. Esse boné estava custando 79,90. E ele vai voltar a custar 79,90. Mas eu botei lá 100 unidades a 50 reais cada. Cara, é praticamente preço de custo. Praticamente preço de custo. Como eu preciso levantar essa grana rápida, eu baixei o valor do boné. Então, acessa lá, loja.sentimentotricolor.com.br. Apenas 100 unidades dele a 50 reais. Acabou essas 100 unidades, ele vai voltar para o preço normal de 79,90. Que já está muito barato pela qualidade do produto. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Na live pós-jogo de ontem, eu já esperava alguma coisa parecida, mas não esperava ser da forma que foi. Quando eu abri o chat, abri a live, comecei a ler o chat e interagir com vocês, eu vi alguns torcedores realmente pistolas, raivosos, destilando ódio pela derrota do Fluminense para o Grêmio. Tá? Curioso. Eu não sei se são as mesmas pessoas, não tem como eu saber, mas muitos torcedores estavam pedindo para o Fluminense entregar para o Grêmio. Poder atrapalhar o Botafogo. O Botafogo ir para a pré-libertadores. Assim como foi, né? E aí o Fluminense perde o jogo, o Fluminense não entregou o jogo. A noite de ontem foi do Luizito Soares, meteu dois golaços. André, tem golaços de pênalti? Tem golaços de pênalti. Então, acabadinho, o Fábio não conseguiu chegar, não viu nem a cor da bola. E o Grêmio acabou vencendo o jogo, merecidamente. O Grêmio vice-campeão brasileiro, contou aí com a ajuda dos times que estavam lá em cima no topo da tabela também. O Atlético Mineiro perdeu, o Flamengo perdeu, o próprio Botafogo que já estava atrás perdeu, o Grêmio venceu. Acabou ficando em segundo lugar. Apenas dois pontos aí do Palmeiras, sagrando aí vice-campeão brasileiro, tá? E me questionaram por que eu estava acostumado com a derrota, que eu estava normalizando a derrota. Vamos lá, rapaziada. A gente aqui, ninguém aqui é burro, né? Quando a gente está de cabeça quente, futebol envolve paixão, emoção. A gente acaba falando algumas coisas, mas de uma forma geral, eu tenho certeza que vocês entendem muito mais de futebol do que eu. E eu tenho certeza que vocês sabem, que vocês têm a certeza absoluta que no jogo de ontem o Fluminense estava fazendo o seu último treino oficial para o Mundial de Clube. Então é possível que alguém no seu estado normal, psíquico, ache que o Fluminense entrou no jogo ontem com o mesmo foco que o Grêmio, com o mesmo nível de competitividade que o Grêmio, não entrou. O Diniz falou isso na coletiva, que o time foi muito abaixo, que o time não estava intenso como ele sempre é, que ele não estava brigando pela segunda bola como ele sempre briga, que ontem realmente a gente relaxou bastante e por isso sofreu os gols da forma que sofreu. O jogo de ontem não é referência para nada. A partir de agora, tudo vai ser diferente. Acabou o Campeonato Brasileiro, acabou a festividade, acabou as fotinhas com o troféu. Então o que acabou as fotinhas com o troféu? Os jogadores podem continuar tirando foto com o troféu e postar nas redes sociais. Mas acabou, acabaram as festas, acabou o oba-oba. A partir de agora, é foco total na disputa do Campeonato Mundial. Não adianta falar assim, André, tem que trancar os caras no CT e treinar lá em dois períodos, dormir. Estamos em final de temporada. Os jogadores extremamente desgastados, cansados. Nesse momento, descanso também é treino. Eu não vi, pelo menos eu não vi. Vou até dar uma olhada aqui agora, rapidamente, se no grupo da comunicação do Fluminense, eles já soltaram alguma espécie de programação para os próximos dias. Não, não soltaram. Não soltaram. Então assim, eu não sei qual vai ser a programação. Se vai ter muita folga nesse período até a viagem. Lembrando que o Fluminense viaja dia 12. Se até lá é folga. Porque os jogadores vão ficar imergidos lá na Arábia Saudita em duas coisas. Hotel e treino. Hotel e treino. Treino e hotel. Serão 10 dias enclausurados no hotel, treinando, jogando, descansando. E esse time do Fluminense aí, também não tem mais muito o que treinar. Pelo que deu para perceber, o Diniz não vai mudar o estilo de jogo para poder jogar esse Mundial. Para a semifinal, acho até que não tem que mudar mesmo não, independente de quem seja. Agora, numa possível final contra o Manchester City, a gente vai jogar da mesma forma que a gente jogou aqui o ano inteiro. Dá um medinho, né? Por outro lado, o que fez o Fluminense chegar na final do Mundial. Na final do Mundial não. No Mundial de Clube. E se chegar na final do Mundial, foi a forma do Diniz jogar. Foi a forma do Diniz trabalhar. E ele não vai mudar isso para um jogo. Porque se ele muda e toma uma paulada, ele vai falar, tá vendo? Perdemos porque mudou. Ele não vai mudar. O que vai mudar agora é o foco. É o trabalho. É a dedicação. São as festas que não vão mais acontecer. É o oba-oba que vai deixar de... Acabou. Não o oba-oba com o Mundial, mas com a conquista do título. Falei isso na live ontem à noite. A gente tem que saber diferenciar a torcida dos jogadores. A torcida tem que continuar comemorando o título da Libertadores para sempre. O telefone tocando no meio do vídeo. Não vou editar. Não precisa editar, né? Só a gente tirar o som aqui. Pronto. Já está silenciado. A torcida tem que continuar comemorando. Na tua árvore de Natal em casa, tem que ter uma faixa de campeão da Libertadores. No réveillon, tem que passar com a camisa branca do Fluminense ou uma camisa branca comemorativa. 2003, melhor ano da história. 2023, melhor ano da história. Que vem em 2024. Que seja melhor ainda. O torcedor tem que continuar comemorando isso para sempre. Os flamenguistas viviam do título da Libertadores de 81. Eles viveram daquilo durante 38 anos. Jogavam na nossa cara. Nós somos campeões da Libertadores. Vocês são vias das Américas. Quando eles tinham um... Eles viveram do título de 81 durante 38 anos. O Vasco, que por um pentelésimo não caiu ontem, vive do título da Libertadores de 98. Até hoje, chamavam a gente de vías das Américas porque eles têm um título da Libertadores. Coisa que agora nós também temos. Então você, torcedor tricolor, não tem que deixar de comemorar. Tipo, ah, já comemorei muito, agora chega. Tem que ganhar novos títulos. Ganhar novos títulos sempre é bom. Mas deixar de comemorar com um mês e pouquinho. Um mês e... Quantos dias? Um mês e três dias da conquista. 33 dias. Você quer deixar de comemorar o título da Libertadores? Você, torcedor, não. Os jogadores, sim. Tem que focar agora no Mundial. Seja lá o que for que aconteça lá. Se for campeão, comemorar bastante. Sair de férias. Voltar no meio de janeiro. Pra poder focar na Recopa. Recopa Sul-Americana é obrigação. Recopa Sul-Americana é obrigação. O Mundial é bônus. A gente sabe da diferença técnica que existe do futebol brasileiro para o futebol europeu. Eu não tô falando de Fluminense e Manchester City. Tô falando do Brasil como nação futebolística e a Europa como o continente mais forte do planeta em termos de futebol. A seleção brasileira fracassa Copa do Mundo após Copa do Mundo. Há décadas. O Brasil não ganhou uma Copa desde 2002. O Brasil foi eliminado pra Croácia, pra Bélgica. Então o futebol europeu é muito mais evoluído que a gente. Um time brasileiro não ganha um Mundial de Clubes desde 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea. A dificuldade é muito grande, rapaziada. Então o Mundial é bônus. Recopa é obrigação. E a partir daí começa toda uma temporada novamente, aonde o Fluminense vai brigar, se Deus quiser, por todos os títulos. Tá? Então fica tranquilo. A partir de hoje, internamente no Fluminense, o foco é 100% Mundial. Os jogadores estão muito focados. Serão os dois jogos mais importantes da vida de todos eles. Vocês podem ter certeza disso. Não vão jogar descompromissados. É foco total. Repito. A partir de hoje, mudou tudo. Acabou a temporada no futebol brasileiro. Só o Fluminense ainda vai jogar. Vai o Brasil todo sentar pra ver a gente. Um em secar, outro em torcer. Mas não tem mais futebol no Brasil. Mas pra gente... No Brasil, não. Mas pra gente tem lá na Arábia Saudita. E eu vou estar lá e vou trazer o máximo de imagens possíveis, conteúdo pra você. Tanto aqui no nosso canal, quanto lá no nosso Instagram também. Tá legal? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Gratidão mesmo por ter ficado até o final. Se não deixou o like, deixa o like agora. Se inscreva no canal. E ó, corre lá na nossa loja, tá? Loja.sentimentotricolor.com.br 100 unidades a 50 reais. Quando chegar na centésima primeira unidade, o valor vai voltar pro preço normal. Então aproveita. Tem a nossa camisa. Tem o chapéu pescador. Que talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, já tenha acabado. Também tá a 50 reais. Mas só tinha duas unidades desse, tá? Quando eu coloquei, tinha um 20. O pessoal chegou junto lá, tá apoiando. Talvez no momento que você assiste esse vídeo, nem tem mais. Mas corre lá, se tiver. Garanta o seu, porque é um produto de muita qualidade. Tá bom? Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E vitória, Fluminense. Ainda quero mais duas vitórias. E se isso acontecer... Esquece. Campeão do mundo. Sampeão do mundo. Vamos lá.